Bem, meus amigos, é hora de sair da zona de conforto, dia 6 de janeiro de 2020, dia de Santos Reis. Mas eu não vou sair da minha zona de conforto, eu só quero fazer algum pequeno comentário. Aliás, eu vou sair em tese, porque está no meu sangue a política. E eu vou sair um pouco da área da política para a parte comportamental. A área até, como eu diria, até mais romântica. Porque a política, a política em si não é ruim. A politicagem, inclusive, faz com que eu tenha me afastado de diversas pessoas que usam de politicagem. Eu costumo dizer, publicamente, eu falo mal, sim, da gestão do prefeito Juliano Brito Bertolini, porque ele é um péssimo perfeito. Eu falo mal quando alguns vereadores de Dracena fazem caca. Contudo, nunca falei mal do senhor Juliano Brito Bertolini, que, aliás, eu tenho até uma certa admiração por ele. Pelo menos, pelo modo que ele me trata. E os vereadores, nenhum me trata mal. Até porque eles sabem que, se tratarem mal, muitos podres podem vir por aí, né? Mas eu tenho uma admiração muito grande pelas mulheres. Na verdade, eu só gosto de um tipo de mulher. Só um tipo de mulher. Todas. Por que que eu gosto das mulheres? Porque as mulheres são mais francas, elas são mais claras, são mais diretas. Querem ver o exemplo? A primeira presidenta, é presidenta, existe essa palavra, viu, o cambado de analfabeto que andou me criticando. A presidenta Dilma, primeira presidenta do Brasil, até hoje não surgiu nenhum pôtre contra ela. Enquanto, a grandissíssima maioria dos políticos tem podres. Mas, como eu estava dizendo, eu vou me voltar, então, deixa eu chegar lá. Eu vou me voltar mais para a comportamental, principalmente feminina. Desses, eu vou comentar, inclusive, sobre os votos das mulheres. Mas, como eu disse, vou fugir, como eu disse, um pouco dessa área da politicagem. E, hoje é domingo, estou gravando para segunda-feira. Era por volta aí de nove horas, nove e meia. Eu recebi uma brincadeira que vocês devem ter recebido. Pelo menos quem abre, né? Quem abre, porque, infelizmente, a grande maioria só lê a manchete. Não vai ler a matéria. Então, quem abre e vê, vai ver que houve uma brincadeira que eu enviei também para as pessoas. E, porque eu enviei essa brincadeira, eu recebi aqui, veja bem, lá diz que serão convocados jovens de 18 a 26. Se eu me lembrar de 18 a 26 anos, vou colocar o link para vocês aí. E, várias pessoas me perguntaram se ia ter que se apresentar no exército. Ou seja, não abriram, não foram verificar que era uma brincadeira, né? Que alguém fez e que eu recebi e passei. Repassei. Mas, eu repassei justamente para esclarecer como eu estou esclarecendo agora. Primeiro, leia. Não fique só naquele, naquele, como é que chama? Naquela manchete. Quer dizer, manchetes, normalmente, são espalhafatosas e chamativas. Coisa que eu não faço. Eu vou direto ao assunto. Mas, eu tenho que esclarecer isso para vocês. Para vocês perceberem que, quando você só lê uma manchete, você acha que é verdade. Agora, nota-se claramente que o povo não quer ler ou não sabe interpretar uma leitura. Tanto é que, no Enem, na redação, a maior parte toma ó no fitiofote. Como dizem francês. Porque, aqui no Brasil, nós já usamos estrangeirismos e chamamos de fitiofó. E é aí que eles se lascam. Mas, então, vejamos. Como pode alguém ou várias pessoas virem me perguntar se teria que se apresentar? E é isto que o povo acredita quando vê uma manchete. Mas, eu estou abrindo um preâmbulo hoje, fazendo um pequeno comentário. Porque, eu não sei quando eu vou voltar a comentar definitivamente. Eu não ando com saco para isso. Vamos usar a expressão correta. Mas, eu estou falando isso porque há pouco tempo foi anunciada. E eu já comentei isso. Aqui, que a ferrovia deve ser reativada. A ferrovia que vem de Marília até Panorama. Se eu me lembrar Marília e Panorama. Um negócio assim. E saíram diversos deputados. Eu estou trazendo, eu estou trazendo, saiu da ponta, da divisa do Mato Grosso. Que foi o primeiro discurso que foi fazer lá. Da divisa do Mato Grosso do Sul. Que é Panorama, aqui no Estado de São Paulo. E saiu por aí, pelas cidades, dizendo, eu vou trazer a ferrovia. Então, leia sempre. Se você for no meu site, aliás, está na página no Júris Brasil. Você vai ver o que, de fato, aconteceu. Muito bem. E eu estou fazendo questão hoje, também. De dizer que saiu, ou deverá sair. Eu digo deverá, porque a gente não pode acreditar em político mais. Infelizmente, em nenhum. Porque alguns têm boa vontade, mas, infelizmente, às vezes, ele é podado. O governo federal. Governo federal. Ele liberou verba para que seja... Feito a manutenção... Feito uma... Como é que eu diria? É, digamos, manutenção e reforma. Do estádio, do vilho, ou alguma coisa que fica aqui em Dracena. Aliás, várias queixas. Nós já vimos aí várias denúncias sobre a má conservação. O mais tarde do que está. E, com certeza, vocês verão, daqui a pouco, um monte de deputado. Não, eu consegui. Mentira. Não acredite se alguém vier bater na sua porta, ou se alguém for lá para a imprensa dizer, parece que já saiu, né, num blog aqui, de uma pessoa que é ligada também a um deputado, né? E parece. Então, tenho certeza que eu não leio esse blog. Não leio. Coisa de puxa saco, eu não leio. Para mim, o cara tem que bater em Chico e em Francisco. Mas, então, se saiu ou não saiu, eu não estou nem aí. Mas, no dia 3, eu recebi isso. Eu não ia nem publicar. Mas, eu estou publicando lá na minha página no Jus Brasil. Quem quiser ver qual é o valor, com o quanto vai entrar, que é uma quantia ínfima em relação ao que o governo federal está liberando para a reforma, entra lá na minha página no Jus Brasil. Tem aí embaixo o link. Agora, se você quiser ficar bem informado, meu amigo, se você quiser discutir, principalmente comigo, que alguns vêm falar, de vez em quando alguma coisa, e, obviamente, normalmente não sabe o que está falando, então você vai ler. Se você quiser ficar mal informado, se você quiser acreditar em políticos que só querem fazer nome, então acredite. Mas, depois, não se queixe que o botijão de gás está custando 30 reais. Amanhã, sem novo, sem medo da verdade.